É que a viola fala alto no meu peito, mano Realmente o Juraídeo é inspirado, né? É inspirado, é uma beleza ele. É um dos compositores mais brilhantes que eu conheço. O Brasil tem essa grandeza, porque quando se, por exemplo, aquele primeiro poema que eu cantei, que é uma coisa linda, eu posso falar a respeito, né? Porque o que é o poeta? O poeta tem em si uma condição maior do que Harry Potter, aquele menino que é mágico, sem varia de condão. Ele busca nos recônditos, Bodrim, algo que é inusitado. O poeta maior, porque o cara chega assim, pegar um sufixo e perguntar a alguém assim, o que é hino no cangaço? Uns diriam, hino no cangaço é hino, do verbo ir, hino. Tem uma cortela, hino. É, mas não é. Então, assim, salve é lindo, um hino de louvor. Também é, mas é hino. Só o sufixo. E fazer aquela coisa tão linda de... Isso é uma coisa maravilhosa. I, N, O. É, inenó. Inenó. A, B, C, D, F, E, H, I, G, L, M, N, O, P, R, C, T, U, V, X, E. É o alfabeto monossilábico que a gente aprendeu. Só tem uma letra que tem duas emissões silábicas, que é o H. Todas as outras é um tiro só. Ligeiro a gente fala. E os meninos aprendem isso. Você sabe que toda vez que senta aqui um caboclo lá do Nordeste, assim, eu me lembro de um porteiro que tinha na Tupi, na TV Tupi de São Paulo, que foi cangaceiro do Lampião. Você acredita? Que era ele? É, chama-se Baiano da Baília, lá. Eu não sei o nome dele, no cangaço eu não sei. Mas ele falava que ele foi do bando do Lampião, né? E era engraçado, era engraçado porque ele tinha uma tirada engraçada. A gente perguntou para ele assim, mas, conta, como é que era lá? E conta aí, né? Ele disse que um dia teve uma batalha do Lampião com a turma dele, com os policiais, os macacos. Os macacos. Muitos soldados, né? Então ele falou assim, entraram num vilarejo, entraram lá, atirando e tal, e os soldados surpreenderam ele, e muitos soldados e tal, né? Aí perguntamos para o Baiano da Baília assim, Baiano da Baília. Da Baília. Não é Baília, é Baília que eles falavam, apelido dele. Baiano, mas aí, nesse dia que vocês foram lá, morreu muita gente, e falou, rapaz, morreu tanto soldado, mas morreu tanto soldado nessa batalha lá, que o urubu só comia de sargento para cima. Eu ia falar com ele. É uma coisa linda. Essa é uma coisa engraçada. Já sei o querido que já esteve aqui, que é maravilhoso, é parceiro meu. Eu vou cantar com ele daqui a um dia lá em Recife. Assunta. Ele disse que quem vive de ilusão é o urubu de cortume. Agora, você vê que é mesmo. O urubu fica ali numa vontade ali, urubu cevando aqueles coros com cheiro proporcional. Mas ele não tem direito a comer, é só coro. Vive de ilusão, é urubu de cortume, menino. Isso mesmo. Essa coisa linda. Mas, Rodrigo... Vamos lá, vamos seguir cantando? O que você trouxe mais para nós aí? Um dia, nasceu em Portugal um menino e a família se mudou para o Rio de Janeiro. Família de músicos. Esse menino garrou numa guitarra portuguesa. E da guitarra portuguesa, ele garrou no bandolim. E do bandolim, ele pegou um violão. E ele se transformou no maior fazedor de música para meus grandes sucessos. Um dia, sonhei um porvir riso e coloquei o meu som no pedestal bem alto. Um dia, ela casou com alguém. E eu, triste boêmio da rua, casei-me também com a lua. Minha noite de lua já não tem luz. E quem me abraça é a negra solidão. É, cantando que afasto do coração. Essa mágoa que ficou daquele amor, se não fosse o amigo violão. Eu morria de saudade e de dor. Um dia, sonhei um porvir riso e coloquei o meu som no pedestal bem alto. Mas eu não devia e por isso me condeno. Sendo do morro e morro, amar a deusa do asfalto. Um dia, sonhei um porvir riso e coloquei o meu som no pedestal bem alto. Um dia, sonhei um porvir riso e coloquei o meu som no pedestal bem alto. E quem me abraça é a negra solidão. É, cantando que afasto do coração. Essa mágoa que ficou daquele amor, se não fosse o amigo violão. Eu morria de saudade e de dor. Eu morria de saudade e de dor. Mas eu morria de saudade e de dor. Mas eu morria de saudade e feliz riso e o meu som no pedestal bem alto. Um grande abraço! Viva seu Brasil! Isso aqui é um programa brasileiramente brasileiro! Viva Leandro Schwarzenegger, viva Domingos Viva João Paulo João Paulo Jair Rodrigues É que a viola fala alto no meu peito